Galera, tô aqui no Fratern, quem veio falar com a gente aqui agora, tava passando pra sair o Adriano Imperador, cara, é uma humildade só, né, o Tadeu, o Tadeu que é o homem que manda aqui no Fratern, esse aqui é demais, esse aqui é demais, Tadeu, que humildade, ele falou com o restaurante inteiro, Tadeu. Cara, o Adriano falou com todo mundo, uma pessoa sensacional, o cara humild demais, tá, vai em todas as mesas, as pessoas pedem pra tirar foto, ele vai até a mesa e tira, o cara humildade, o cara humildade, o cara sempre sempre. Impressionante, cara, a gente tá sempre aí com o Tadeu também, sempre prestigiando a gente aqui. E o Ia pedia comida no Fratern? É, 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 é verdade, é verdade que tem um prato do paparazzi aqui, o Pia? Tem um prato do paparazzi, tem a lasanha do catupiry, essa é a lasanha do paparazzi, quando vier aqui no Fratern, pode pedir, o cara chama o Tadeu e falou que era a lasanha do paparazzi, pode pedir, que tá aprovado dentro do nosso amigo aqui, espetáculo, espetáculo. E eu quero lembrar você que tem um recado do Flaship lá no nosso Instagram, vai lá que tem um recado sensacional, você pode garantir presença no Marrocos com o Flaship. Duas vagas, tá, dois rubro-negros podem ir pro Marrocos com o Flaship. Ele tem chip virtual, é a melhor cobertura do Brasil, cara, eu nunca vi que funcionar tão bem, lugar que não funcionava nada, Flaship tava funcionando e rufando. Então, birra de Riquelme com o Flamengo e Cristiano Ronaldo e Rossi jogarão no mesmo time. João Gomes, reintegrado ao elenco do Flamengo, treina no Ninho do Urubu, mas o negócio com o Lyon avança. Temos aqui também a análise, né, da taróloga, que também previu as vitórias do Flamengo contra Corinthians e Atlético Paranaense na Copa do Brasil e Libertadores da América. A gente fala análise da taróloga porque ela, eu não considero vidente, né, a taróloga, ela faz leitura de cartas. E você vai acompanhar aqui, né, o que queira ou não, muita gente gosta desse tipo de conteúdo e a gente tá vendo todos os sites de Flamengo publicando, né, o mundo rubro-negro. O pessoal tá publicando, a gente traz aqui pra vocês também. Além disso, ingressos do Mundial, na final do Mundial, esgotaram em cerca de sete horas de vendas no site da FIFA. Além disso, hoje tem Mengão, todas as informações do jogo, né, retorno aí importante no Flamengo. Também, Oscar, né, a gente teve jornalista confirmando que o Oscar estava fechado com o Flamengo. Avisar você aqui agora que a gente tá com o... a agência que tá acompanhando a gente aqui agora levando a galera pro Marrocos. Essa agência desde 87 leva sócios e torcedores do Flamengo sem problema algum, tá? Eu, antes de... muita gente fala assim, pô, paparazzo, mas você tá voltando a anunciar a agência? Eu vejo os comentários de vocês, tá? Eu fiz uma pesquisa antes, inclusive, eles tão levando a Isabelle Costa, me ajudaram também na minha viagem. E, cara, eu nunca vi isso, a antecedência que eles já resolveram tudo pra mim. Eu tenho vários amigos que já viajaram com eles, ninguém teve problema. Então, gente, eu super indico, é só você entrar em contato aí, o WhatsApp deles aí tá na descrição, né, e a operadora deles é a Moog Events, e não tem jeito. Eles têm ingresso, têm tudo, têm pacote terrestre, pacote aéreo, né? Então, vale muito a pena você ficar sabendo todos os detalhes dos pacotes e fazer a sua escolha aí. Bem, eu começo aqui falando sobre o João Gomes. O João foi reintegrado e treinou com o elenco principal do Flamengo, apesar de não ser relacionado pro jogo pelo técnico Vitor Pereira. A questão é simples, o Flamengo tem um carinho muito grande pelo João, o João é muito querido dentro do clube, apesar de que o João queria ir pra Premier League, né, e o Landin queria, o Landin e o futebol, a parte do futebol também, queriam aproveitar a melhor oferta, a melhor oferta era do Lyon, o Flamengo avisou ao Wolverhampton que se não aumentasse o negócio, a proposta não ia, o Flamengo não ia vender pra eles, eles não aumentaram, o Wolverhampton sai do negócio, o Flamengo avisou aí, então, ao Lyon, que já comunicou, o Lyon inclusive, que não vai mais negociar com o Wolverhampton, então só tem o Lyon na parada e aí o negócio avançou absurdamente, o Landin já deu a palavra ao John Textor, que também cuida do Botafogo, mas o negócio é pra levar o João Gomes para o Lyon, tá? Isso abre um precedente, que o Flamengo há muito tempo vem tentando contratar jogadores do Lyon e não consegue, né, um exemplo, um exemplo de, o Flamengo inclusive teve aquela situação que o Juninho Pernambucano não ajudava e tudo mais, então o Flamengo já tentou contratar jogadores do Lyon, não teve nunca facilidade, agora abre um precedente, porque o Flamengo tem comunicação direta aí com o John Textor e tá negociando com ele, um jogador que já tava praticamente fechado com o Wolverhampton. Então, o João Gomes, né, foi aí negociado, o negócio voltou atrás, não chegou a assinar e tá avançando aí com o Lyon, deve ser vendido mesmo para o Lyon por 11 milhões de reais a mais do que o negócio, se fosse vendido pro Wolverhampton. O João Gomes, então, treinou no Ninho do Urubu, mas não será relacionado, né, e a gente teve, então, o João postando ainda agora, né, pouco antes da meia-noite, na verdade, né, a gente começa o nosso vídeo aqui sempre 5 horas da manhã no dia do jogo, mas pouco antes da meia-noite o João postou lá Deus é maravilhoso, colocou as mãos pro céu, né, então, ele avisando aí o Alex CRF, né, que é o Broca, boa sorte na França, Joãozinho, quebra todo mundo lá, né, e aí, pô, é, o Kaique Valadares, quebra todo mundo lá, me pegou muito, kkkk, o Flamenguista é o bicho mais criativo que existe. É, então, cara, a gente, eu queria agradecer também, né, pô, a galera que passou a seguir a gente aí no Instagram, a gente teve aí um número muito grande de seguidores, a gente aumentou muito, né, eu subi quase 100 mil seguidores aí nos últimos meses, então, estamos batendo aí 1 milhão e 100 também no Instagram, então, é, você que ainda não segue a gente aí, paparazzo rubro-negro, tá, arroba paparazzo rubro-negro, vai lá dar uma moral pra gente lá no Insta, eu sei que vocês podem subir milhares de seguidores aí, você que não segue ainda, vai lá no nosso Insta, dá uma moral pra gente, mas, é, a gente teve a situação que a gente trouxe ontem, do Facundo Pelistre, né, que o, o, o empresário dele, infelizmente, não quer que ele volte pra América do Sul, o jogador não quer continuar no Manchester, mas quer levar o jogador pro Bolonha, pra equipe desse, desse nível, assim, tudo bem, são equipes tradicionais, mas que não tem, não tão no primeiro escalão aí, da Europa, né, é, e aí a gente, a gente vê esse tipo de situação rolando, e fica pensando, pô, cara, o cara não tem ideia do tamanho do Flamengo, e o que, o que poderia acontecer se ele viesse pro Flamengo, né, é, eu já falei com vocês a questão dos ingressos na FIFA, né, que, muito estranho, acabar, assim, em sete horas, as pessoas sofreram na fila, eu ainda tentei explicar o que acontecia, muita gente perdeu esses ingressos de bobeira, porque achava que tinha que sair e entrar de novo, quando dava o bug, era só atualizar, era só atualizar, eu tentei ainda explicar, mas aí também, muita, as pessoas já tinham, já deu o tempo, o ingresso acabou, e não teve mais jeito, eu ainda tentei ajudar a galera, mas eu consegui comprar com meus amigos, porque, esse meu amigo, por acaso, ele atualizou e mostrou, ih, cara, não é pra fechar e abrir de novo, não, tem que atualizar, e aí a gente ficou atualizando até o final, e a gente conseguiu, é, essa situação aí do, do Rossi, pra passar pra vocês, a gente vai falar também do jogo de hoje, é, ele foi afastado no Boca Juniors, encostado, cancelado, né, é, no Boca, e aí, o, a gente teve aí, assim como o Flamengo cancelou o Wolverhampton, né, o Flamengo cancela o Wolverhampton, pra colocar o João Gomes no Lyon, é, a gente teve aí o, o Rossi sendo cancelado, lá no, no Boca Juniors, o Riquelme fazendo isso, né, é, ele recebeu uma proposta pra defender aí o Alnácer, é, o time do Cristiano Ronaldo, até 30 de junho, a oferta do clube árabe ao Boca, seria de 1 milhão de dólares, cerca de 5,2 milhões de reais, a ideia da contratação se dá por conta da lesão de Ospina, goleiro titulado o Alnácer, agora, resta uma resposta do Boca, né, a informação foi divulgada aí pela ESPN da Argentina, é, e vale relatar que isso não afeta o vínculo, né, do Augustin Rossi com o Flamengo, o pré-contrato assinado com o goleiro, com o Rubro Negro, é válido no caso, de 1º de julho de 2023, até o fim de dezembro de 2027, tá, então o Flamengo tem o, esse, esse vínculo aí já, com ele, a questão, é a seguinte, isso é birra, do Boca Juniors, né, mas eu tinha avisado aqui, que o Flamengo se oferecesse um pouco mais, 1 milhão e meio de dólares, conseguia, aí o Flamengo foi lá, querendo oferecer 300 mil dólares, uma situação que o Flamengo precisa de goleiro, aí o Flamengo não ofereceu 1 milhão e meio, não ofereceu 1 milhão, aí chegou o Alnácer, oferece 1 milhão, leva ele até 30 de junho, e ele vai jogar com o Cristiano Ronaldo, né, vai jogar lá com o Cristiano Ronaldo, aí é aquela coisa, o torcedor falou, pô paparazzo, mas será que ele vai querer parar de jogar com o Cristiano Ronaldo, e voltar pra, e vir pra cá pro Flamengo, ele não pode fazer uma confusão igual ele fez com o Boca agora, aí, aí são outros quinhentos, ele tem contrato, ele assinou lá o pré-contrato com o Flamengo, o chamado pré-contrato, mas que não deixa de ser um contrato, né, vai ter que cumprir, mas será que ele vai ter que cumprir como ele cumpre com o Boca, é um jogador que, desculpe, mas é um jogador que, tá sendo problemático com o Boca, quem diz que não vai ser com a gente? O cara tá indo jogar num clube lá, que tem Cristiano Ronaldo, sei lá, agora eu vou falar pra vocês, o que o Boca tá fazendo, né, era muito melhor ter virado pro Flamengo, e falar, ó, eu tenho aqui, eu quero tanto, só que, o Boca se sentiu afrontado pela questão, do Rossi, ter assinado esse contrato com o Flamengo, né, a verdade é essa, então, o Boca se sentiu afrontado, e tá querendo dar a resposta, por pura birra, né, ao Flamengo, a gente teve aqui o, o Marcos Mota, que é um, o, o advogado de direito esportivo, um dos mais conhecidos do mundo, né, ele falando o seguinte, sempre usa o Flamengo como exemplo, como carro-chefe, hoje, ele tava no, no, no SAFES no Brasil e no Mundo, né, um evento na Gávea, lá no Flamengo, aí ele fala que hoje o Flamengo já quebrou aquela barreira do futebol mundial, e faz parte desse círculo de ouro, e está sempre nas pautas das negociações, e como alvo de jogadores, de empresários e de clubes internacionais, hoje o Flamengo participa de negociações, sem apresentar, por exemplo, garantias bancárias, a própria assinatura de um presidente de um clube, como o Flamengo, já é a garantia necessária para um bom negócio, isso é uma mudança de um paradigma muito grande, considerando tudo que o Flamengo atravessou na sua história, para chegar onde está hoje, ou seja, pagando tudo certinho a todo mundo, eu fico muito feliz de ler isso, né, inclusive o Vitor Canedo, no Instagram, falou que o Flamengo está em 26º, entre os clubes mais ricos do mundo, e o Flamengo está só 20 milhões para entrar no top 20, 20 milhões de euros para o Flamengo entrar no top 20, então o Flamengo está cada vez mais forte financeiramente, e não são consideradas as vendas de jogadores, nesse top 50 aí, nesse ranking, não são consideradas as vendas de jogadores, se fosse o Flamengo tinha 1.2 bilhão, o Flamengo tem 1.08, e está ali, inclusive, muito próximo do Wolverhampton, tá, passar para vocês aqui também, que o Flamengo está, que a torcida do Flamengo está preparando um aeroflá, né, para o Mundial de Clubes, né, fazer tipo, faz com a Libertadores, quando vai para a final, os torcedores acompanharem o ônibus, é sempre muito bacana, né, e não venha com aquela história, isso dá azar, não, fizeram 2019, fizeram em, agora em 22, fizeram em 21, perdeu, mas fizeram na chegada de vários jogadores que hoje estão bombando, então, já teve jogador que não deu certo, mas teve jogador que deu certo, então, a torcida faz o aeroflá, e na maioria das vezes, dá uma sorte danada, é muito bacana, né, o torcedor se entrega àquele momento, é um momento que muitos que não, de muitos que não podem viajar, né, então, a gente sabe que, é, é um momento aí, importantíssimo da gente, da gente viver, né, o aeroflá, é, olha só, é, o, o Vitor Pereira, que vai comandar o Flamengo aí, em sete campeonatos nessa temporada, é, descreveu como é o seu perfil como técnico, na Flá TV, primeiro, eu botei na minha cabeça, que eu ia tirar um curso, é, depois que, que ia ser treinador, depois pensei em chegar, em um grande clube e ser campeão, conquistando vários títulos, é, tenho essa capacidade de ir à luta, com a ajuda das pessoas que tem trabalhado comigo, é, e aí fomos construindo, é, ganhando e fazendo coisas bonitas, sou, é, um bocadinho, obcecado, um bocadinho, obcecado, obcecado pelo futebol, pelo, por menor, pelo detalhe, pelo nó tático, pelo estratégico, né, é, então, ele falando que ele, mostrando que ele é um viciado na vitória, né, e a gente tava falando do Cristiano Ronaldo, sabe quem vai jogar contra o Cristiano Ronaldo? porque eles tão no Al-Etifac, que vão jogar contra a equipe do Al-Nácea, é, justamente, olha só, o Paulo Vitor e o Vitinho, né, que inclusive tão juntos lá, e ficam no mesmo quarto, lá no, no time do Al-Etifac, né, tão, tão super amigos, né, e aí, é, no jogo, a gente vai ter as 14h30, né, é, nesse domingo, é, o Al-Nácea contra o Al-Etifac, a gente pode acompanhar Vitinho de um lado, Paulo Vitor e Vitinho de um lado, e o Cristiano Ronaldo do outro, que loucura, que loucura, quem será que leva vantagem nesse, nesse confronto? Que beleza, pois é, é, a gente, também, eu já vou passar aqui, já vou falar, a gente já vai falar do, do jogo do Flamengo, né, porque é importante a gente trazer, umas informações aqui, inclusive, eu falei com vocês mais cedo, né, do, do Matheus França, que pode pintar um Real Madrid aí, na, na vida do Matheus, o Lyon também tá de olho, o Pulgar, que tem o Sevilha de olho, cara, o jogador, o Flamengo é um europeu, na América do Sul, né, freguês no campo e nas quadras, também, pra falar com vocês, que na noite, da quinta-feira, acabou que eu não falei, não trouxe aqui, então a gente tá trazendo agora, porque eu queria falar sobre isso, né, eu não trouxe ontem, na sexta-feira, é, o Flamengo recebeu o Corinthians, para a disputa da décima nona rodada do NBB, no Maracanãzinho, é, reforçando a freguesia, estabelecida nos últimos anos, o Flamengo venceu a partida, por 90 a 64, então, só pra deixar registrado aqui, o Flamengo continua, muito bem, obrigado, né, na, no NBB, é, o Flamengo agora tem compromisso também, é, no Super 8, contra o Paulistano, cara, o Flamengo, o Flamengo tá sempre disputando tudo, né, sendo campeão, cara, tá sempre no, no, no topo aí, entre os principais, as principais equipes, disputando o playoff, isso é que importa, essa equipe me dá muito orgulho, voltando aqui pro, pro futebol, é, cara, impressionante, né, o, a gente, ter aí, o preço, do Mundial, de clubes, a final, 100 reais, e a Supercopa do Brasil, tendo ingressos por 998, o mínimo, é 100, 99 reais, e o Campeonato Carioca, em Cariacica, ter jogo de 400 reais, 300 e lá vai fumaça, 400, quando, um jogo de Carioca, 0x0 em Cariacica, quatro vezes mais caro, que uma final de Mundial, ah, mas é porque tem que gastar passagem, tudo, não importa, não importa, eu tô falando pra entrar no estádio, é inacreditável, que isso aconteça, é vergonhoso, esse preço efetuado aqui, executado aqui, no Brasil, né, e também, passar pra vocês, que o, o Michael, né, interessa aí, segundo, né, alguns portais, o Michael interessa ao Palmeiras, a Leila estaria interessada na contratação do Michael, eu ouvi os youtubers de Palmeiras, falando que não tem nada disso, que isso é cortina de fumaça, será, eu também acho que, e é difícil, hein, eu já trouxe a informação aqui, que dificilmente, o Al-Hilal iria negociar o Michael, com o futebol brasileiro, a não ser que fosse por venda, né, e vendendo mais caro do que pagaram, e empréstimo, também era muito difícil, o Grêmio tava tentando, aí contratou o Soares, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, eles tão com transfer ban também, então que dificulta aí, nesse momento, a saída de jogadores, porque eles não podem contratar, falar com vocês, que após o retorno do Léo Pereira, a gente pode ter, né, o retorno do Felipe Luiz, o Felipe Luiz treinou normalmente com o grupo, já tá aí liberado, e a qualquer momento, pode pintar aí na equipe, na equipe que, que tá disputando aí o Carioca, e também, é, é uma, uma grande probabilidade, de que esteja em campo, na Supercopa, contra o Palmeiras, então, o Felipe Luiz, tá retornando, graças a Deus, né, jogador é importantíssimo, é, pode ser que já seja utilizado aí no Campeonato Carioca, mas o mais importante é que a gente vai ter aí o Felipe, né, voltando pra Supercopa, e pro Mundial de Clubes, um jogador aí, importantíssimo, pra gente, ter presente aí, em momentos decisivos, falar aqui, sobre a situação do, do Oscar, que a gente teve o, o, o jornalista, no Flow Sport Club, né, o, o jornalista Jorge Nicola, falando o seguinte, o Oscar tava fechado com o Flamengo, ele jogaria no Flamengo ano passado, mas o que aconteceu, ele esteve no Brasil, por seis meses, pra acompanhar a esposa que estava grávida, com isso ele pede, uma autorização pra treinar, e eles, da diretoria do Xangai, não topam, e ao mesmo tempo, que começa essa possibilidade de treinar, o Flamengo fecha com ele, o Oscar, ganha na casa de 10 milhões de reais, por mês, no futebol chinês, e ele está só atrás do Neymar, entre os jogadores brasileiros, mais bem pagos, ele estava disposto a abrir mão, dos vencimentos que ele tinha, no clube chinês, pra ganhar mais ou menos, um milhão e meio, de reais no Flamengo, mas os chineses não deixaram, a justificativa dos chineses, tem fundamento, se ele for liberado, ele vai gostar, e não vai voltar, mas o clube precisa muito dele, um dos caras que trabalham com o Bertolucci, o empresário do Oscar, me contou, que ele tem quase 200 milhões de reais, a receber até novembro do ano que vem, e que é quando acaba o contrato, então ele tem isso tudo a receber, quando você tem tantos zeros, não dá pra abrir mão, então é complicado, a gente sabe, cara, jogador profissional, valor alto, como é que ele vai abrir mão? Não tem jeito, não tem jeito, a gente já vai falar também, das previsões, da taróloga, com relação ao Mundial de Clubes, pra quem acredita, se você não acredita, saia antes, não fica criticando, você não acredita, eu tô lendo, é uma informação, não quer dizer que eu acredito, ou que você tenha que acreditar, se você não gosta, a gente vai, passamos esse tempo todo, falando de futebol, vou falar aqui do jogo, do jogo deste sábado, vou falar sobre o jogo deste sábado, às 4 horas, no Maracanã, estarei lá, estarei lá com vocês, eu vou estar no Maracanã+, quem estiver por lá, no Oeste, Maracanã+, me procura lá, vai me encontrar lá, mas, a gente traz essa informação também, pra quem gosta, se você não gosta, eu peço que você compreenda, você sai do vídeo, não tem problema nenhum, olha só, então o Flamengo, a gente tem aí, a arbitragem, do Alexandre Vargas Tavares Jesus, espero que seja melhor, que é a do jogo passar, que deixou bater a vontade no Flamengo, e deixou de barcar pênalti, o Flamengo jogou mal, beleza, mas, foi sacaneado pela arbitragem, né, então, o árbitro é o Alexandre Vargas Tavares Jesus, assistente, Thiago Rosa de Oliveira, e Karen Soares Augusto, tá, o provável time do Flamengo, Santos, Varela ou Mateuzinho, Davi Luiz, ou Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia ou Eric Pulgar, porque ele quer dar, ele quer dar minutagem para o Eric Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, ou Marinho, tá, Gabigol e Pedro, ou Everton Cebolinha, a gente pode ter um time um pouco diferente, mas, ainda assim, é o elenco principal, né, a gente pode ter um time próximo do Flamengo, do Brasileirão do ano passado, a gente pode ter o Flamengo um pouco mais titular, é, acredito que o Felipe Luiz, né, por isso até tá o Ayrton Lucas aqui na provável escalação, ainda não vá para o jogo, mas tá recuperado, tá, e o técnico, claro, Vitor Pereira, Nova Iguaçu, Anderson Max, Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro e Gilson, Igor Fraga, Gustavo Nicola, Andrei Dias, Ícaro e Ronaldinho, Natan, Palafoz, e o técnico, Carlos Vitor, tá, é isso, a gente passou aí tudo para vocês, agora a gente vai partir para aquele momento, que quem não gosta, volto a dizer, quem não gosta, não fique chateado com a gente, tá, você pode passar aí para outro vídeo nosso, se você pode ir em outro canal, pode ir no Paparazzo 2, pode ir no nosso Corte do Papa, pode ir no Tropa Rubro Negra, que você vai estar muito bem servido, bem, é, olha só, esse ano de 2022, ano passado, as cartas têm acertado mais do que errado a matéria do Mundo Rubro Negro, quando o assunto é relacionado ao Flamengo, pelo menos no que diz respeito às previsões de Mariana Fonseca, a taróloga acertou, por exemplo, sobre a saída de Paulo Souza do comando do Flamengo, a vitória nos pênaltis contra o Corinthians na Copa do Brasil, e sobre a conquista do Bida América, dessa vez, a leitura foi sobre o Mundial de Clubes, em seu canal no YouTube, a Vidente respondeu diversas dúvidas sobre a performance dos clubes de futebol, e a pedido dos seus seguidores, tirou as cartas para a semifinal e final do torneio internacional da FIFA, vai ser pedreira, ela está falando da semifinal, vai ser pedreira para o Mengão, fácil não será, mas terá muita bênção, os lírios trazem paz e tranquilidade para o time chegar à final do Mundial, o Flamengo é guerreiro, e por mais dificuldades que passe, chegará à final, Aí a Mariana fala sobre a final, que o Real Madrid terá domínio do jogo, o Real vem com uma tática muito sólida, muito bem feita, principalmente atacando pelas laterais, dominando bastante, mas terá muito sacrifício para conquistar essa vitória. Já para o Flamengo, a sensitiva destacou a influência da torcida presente no estádio, ainda conforme as cartas que saíram, segundo Mariana, se fosse hoje a final entre Real Madrid e Flamengo, nós temos o Flamengo campeão, que cara, me arrepiei todo aqui, se acreditou ou não, mas é que quando fala a favor do Flamengo, eu prefiro acreditar. Aí ela fala aqui, tirou mais cartas e fala aqui, o Real domina a partida, cara, estou todo arrepiado, até a espinha, o Real domina a partida, mas o Flamengo tem uma sorte que o faz virar o jogo. Ai, meu pai. Rapaz, eu morro. Quer me matar? Quer me matar? Eu morro, rapaz. Eu morro. Que loucura. Ela fala que é preciso lembrar que até a competição chegar, muitas energias podem mudar e tudo mais. Olha, que loucura. Que loucura. Deus abençoe o nosso Flamengo. Né? Rapaz, que beleza. Vamos com tudo. Galera, eu estou no meio da madrugada. Na verdade, quase duas horas da manhã. Daqui a pouco eu vou gravar o vídeo das cinco. Eu estou no Fratelli aqui. E quando eu vi essa postagem no Almeida Flá, meu amigo Almeida Flá, eu vi o Reels dele, eu falei, não é possível, ele estava zoando. Ele fez uma montagem. Aí eu fui lá no Planeta do Futebol e é realidade. Após se sentir ofendida, Leila Pereira foi à justiça contra o blog do Paulinho e oficial foi à casa do jornalista para penhorar bens. A presidente do Palmeiras entrou com a ação contra ele. A ação supera 50 mil. Em decisão do juiz, foram penhorados um ventilador mundial e uma adega da marca Cadence. Mas o mais engraçado é o Mundial. Faz o seguinte, não penhora não. Leva o Mundial para lá para o clube, que pelo menos vocês podem dizer que vocês têm Mundial. É inacreditável. Coisas que só acontecem com Palmeiras. Parabéns, dona Leila. Eu quero acreditar. Eu estou otimista. É isso. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas. Como está aqui, PAPA, nas lojas espaçobronego.com.br loja.flamengo.com.br 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Cara, muito obrigado aí pela sua companhia. Cara, tamo junto. Pô, meu placar para hoje 3x1 Flamengo. 3x1 Flamengo. E você pode aí também aproveitar o código promocional paparazzo.rn na stake. Os links estão aí. Também ir para o Marrocos com o pessoal da Mug Events. Tem o WhatsApp do Haroldo e do Marcos Pimenta aí também para vocês chamarem. E cara, mais uma vez... Ah, eu quero... Quero lembrar vocês aí, cara. Muito importante, né? Que, pô, eu experimentei o Flamengo. Fla Chip aí. Estou apaixonado. O meu telefone fica ali agora com o Flamengo. É esse telefone que eu estou gravando aqui. Fica com o Flamengo. Fica com o Flamengo ali no lugar da operadora. É espetacular, cara. E lembrando que você que ainda acredita que possa ir para o Marrocos, dois rubro-negros que utilizarem Flamengo irão para o Marrocos. É só ativar o seu plano do Flamengo. Tem chip virtual, tem chip físico. Cara, eu estou falando todos os detalhes lá no Reels do meu Instagram. Já aproveita, vai lá. Segue a gente. Passamos de 1 milhão e 100. Já falei para vocês. Vai lá, segue a gente também no Instagram. Dê essa moral para a gente. Acompanha lá o que a gente explicou sobre a questão do Flamengo. Mas você pode acompanhar tudo mais dos planos da Flachip em flachip.com.br. Beleza? Tamo junto. Saudações, rubro-negros. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu! Pronto.